Este foi o nosso jogo de estreia no Europeu 2012 aqui em Zagreb. Estávamos um pouco ansiosos para que chegasse este momento, pois já há muito que temos trabalhado para iniciar a competição. Foram duas semanas de estágio muito interessantes e, como tal, os momentos que antecedem a estes jogos são sempre de alguma ansiedade. Mas a nossa seleção estava completamente focada no objetivo. É lógico que sabíamos da importância de entrar a ganhar. Nunca uma seleção portuguesa o tinha feito num campeonato da Europa e todos nós sabemos que estas competições, o primeiro jogo, é muito importante entrar a ganhar para depois também gerir um pouco a ansiedade em relação aos outros jogos e estar mais à vontade para poder enfrentá-los. É a jogada que dá origem ao primeiro golo. Como muitas outras, foi uma jogada com muitos passos. Um remate de pé direito do Ricardinho e ele conseguiu acertar na baliza. Mas vemos que é um remate a cerca de 10, 11 metros, com uma bola bastante rápida, com um remate bastante forte como o Ricard tem. É quase impossível agarrar uma bola destas. Felizmente ela saltou para a frente. E o Cardinal, como é lógico, ele nunca costuma andar durante todo o jogo muito longe daquelas zonas. Foi encostar, como ele tão bem sabe. Muito pouco tempo depois, numa das muitas recuperações de bola que nós fizemos no nosso meio campo, conseguimos partir para uma jogada em que tivemos alguma sorte, mas se essa sorte não tivesse aparecido, mais uma vez estava ali o Cardinal para finalizar numa zona privilegiada. A jogada de desenvolvimento do ataque foi bem conseguida e foi importante logo a seguir ao primeiro golo, entrarmos, conseguimos marcar o segundo. Sabemos que as fases menos boas das equipas são sempre a seguir, a sofrerem um golo e nós aproveitámos isso. Esta é a jogada do nosso golo sofrido. Era um lance estudado da nossa parte, em que depois deu um contra-ataque da parte deles. A bola ia nos entrar nas costas. Infelizmente bateu ali na sola do pé do Ricardinho e afrouxou um pouco, o que dificultou ali a minha abordagem ao lance, porque se ela tem entrado direto, tinha cortado a bola. Depois já estando ali naquela zona, tentei corrigir, mas aquele toque que o jogador do Azerbaijão deu, apanhou no contrapé e pôs a bola na baliza. É uma movimentação excepcional. O jogador conseguiu entrar por aquele lado direito e distrair a atenção do defesa, que tinha que fazer a cobertura à entrada do Marinho. E depois o meu companheiro de quarto, com aquele pé esquerdo que ele tem, conseguiu pôr a bola dentro da baliza. Penso que foi o momento em que nós respirámos e mais desanuviámos de alguma pressão que podíamos ter em relação ao desfecho final deste jogo. Esta jogada acho que é um pequeno hino ao futsal, porque envolveu muitos toques na bola, envolveu uma movimentação quase perfeita. E marcaram naquela altura, mesmo depois de eles terem entrado tão bem na segunda parte, porque foi a altura mais forte deles. O nosso quarto golo é algo fantástico. Acho que só está ao alcance de jogadores com a qualidade que o Ricardo tem. Se repararem bem, ele consegue picar a bola por cima do ombro do guarda-redes, que é uma zona morta e que é impossível de chegar quando se está a fechar bem a baliza. E depois apareceu aquele, entre aspas, monstro a tentar cortar a bola de cabeça e ela parece que foi medida e entrou mesmo por cima da cabeça do Sérgio. É lógico que estávamos bastante mais tranquilos à espera que eles pusessem o guarda-redes avançado, que foi o que vai acontecer agora nestas imagens seguintes. Este lance do Tiago ao segundo poste foi algo que alguém nos ajudou, que eu não percebo muito bem quem foi. sinceramente, quando a bola foi transferida para o nosso lado direito da defesa e ele encostou ao segundo poste, o movimento do guarda-redes é simplesmente ir fechar a baliza. Quase por inércia se faz esse movimento. Quando a bola passou por mim e eu, podem reparar, quando tento chegar à bola e ela passa, já começo a olhar para trás e vejo a bola aí para o pé do Tiago, eu não pensei em dizer à bola, não entres, não entres, mas lembrou-me logo, olha, vai ficar 4-2. Foi bom, mas já terminou, já faz parte do passado. Entramos bem no europeu, com uma vitória sobre uma seleção fortíssima como a do Azerbaijão. Queremos continuar esta senda vitoriosa já no domingo, às 14h, croatas ou 13h em Portugal. e que no final estejamos tão ou mais felizes do que o que estávamos no final deste jogo contra o Azerbaijão.